Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui o Dery Oliver aqui trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu quero estar te apresentando aqui o meu mais novo lançamento aí que é o curso Monetizando Blogs. Nesse curso eu vou estar te ensinando todo o passo a passo de como você aprender a estar criando uma estrutura aí do absoluto zero utilizando aí o WordPress mais o Elementor Pro. Então eu te ensino aqui dentro desse meu curso todo esse passo a passo desde você montar toda a estrutura profissional como também vou te ensinar a fazer o SEO, escrever artigo usando ferramentas aqui que eu vou estar disponibilizando dentro do curso aqui para você estar conseguindo escrever artigos de uma forma mais fácil, tá? Então eu te ensino também como você achar conteúdos ilimitados e também como você está monetizando seus blogs aí com o Google AdSense. Então eu vou estar deixando o link com preço promocional aí para você que me segue aqui no meu canal para você que é inscrito aqui no meu canal, vou estar deixando o link com preço promocional, tá? Agora da primeira turma o acesso é vitalício com acesso aí às novas atualizações sem pagar nada mais por isso, tá? Então eu vou estar sempre atualizando aí quando for necessário aqui o curso e na próxima turma aí quando eu for estar abrindo não vai ser mais vitalício, vai ser somente de um ano. Então você quer estar aprendendo a Monetizando Blogs aí com AdSense então corre lá, o link está aí na descrição e eu vou te mostrar aqui por dentro da área de membros do meu curso, tá? Então aqui dentro do primeiro módulo você vai estar encontrando aí a apresentação aqui do curso tudo que você vai ter acesso aqui dentro do curso, como você vai ter aí o suporte, questão também dos bônus como vai ser a liberação, tudo certinho aqui no primeiro módulo. Aqui no segundo módulo a gente já começa a colocar a mão na massa, tá? Aqui tem aulas sobre mentalidade, tem aulas ensinando ali a você assinar planos de hospedagem eu também te indico aqui um plano de hospedagem que eu estou utilizando, que é o Hostinger, né? E também eu consegui aqui um desconto especial para todos os meus alunos, tá? Então também está dentro do curso desconto. Então você comprando um plano anual você ganha um desconto e ainda ganha um domínio gratuito aí .com.br por um ano, tá? Então você aprende tudo aqui, já está montando uma estrutura do absoluto zero, utilizando aí o WordPress e o Elementor Pro Então fica tranquilo que o Elementor Pro também está disponível aqui dentro do curso para você estar utilizando e também todo o template do site, tá? Então está pré-pronto, eu te ensino todo o passo a passo ali como você faz a montagem, como você muda de cor, como você faz toda a configuração Então o Elementor ele é muito bom porque ele te dá a possibilidade de você ajustar do jeito que você quiser Então o Google acaba achando muito bom sites dessa forma, feito em Elementor porque acaba que você conseguindo colocar anúncios aonde você deseja, tá? Diferente de outros temas que você fica preso a estar colocando anúncios somente aonde o desenvolvedor criou ali os locais para você estar colocando, tá? Então aqui são 14 aulas, todas passo a passo Se você for um iniciante, você também consegue aplicar, tá? Porque eu ensino desde o zero, explicando ali os mínimos detalhes, te mostrando ali clique a clique, tá? Então se você for iniciante, não se preocupe, com certeza você vai aprender, tá? E tem também aí os 7 dias de garantias Por algum motivo você achar que o curso não é para você, que você não gostou você pode estar pedindo o reembolso do seu dinheiro, tá? Eu não vou perguntar por que é que você está pedindo o reembolso Vai ser automaticamente devolvido aí o seu dinheiro, tá? Então aqui no módulo 3 são ferramentas que eu te ensino aqui São 5 aulas te mostrando ferramentas que vão te ajudar aqui na jornada, tá? Ferramenta aí para você reescrever, ferramentas para achar palavras-chave Espinear textos, olhar plágios Então tem várias ferramentas legais aqui que a gente vai estar utilizando no curso, tá? Aqui no módulo 4 eu te ensino todo o passo a passo de como escrever artigos Artigos otimizados com SEO, tá? Então eu te mostro tudo aqui que você precisa fazer Desde otimizações de títulos, palavras-chave, lincagens internas, backlinks Então eu te ensino tudo aqui dentro desse módulo, tá? Aqui no módulo 5 você vai estar aprendendo Está criando a conta tanto no Google Consoles como no Google Analy E está fazendo todas as configurações ali Para estar te ajudando ali a você enxergar ali quais são as métricas Quais são as melhores palavras-chave Quais são as que estão dando mais visualizações Quais são as que estão rendendo mais De onde vem o seu tráfego, tá? Então é muito importante esse módulo aqui Já aqui no módulo 6 é tudo sobre o Google AdSense, tá? Desde como você cria a conta Como você colocar ali o código ADS-DXT Como você cadastrar sua conta bancária Todos os tipos de anúncios, relatórios Então eu te mostro tudo aqui dentro desse módulo, tá? Então aqui você vai aprender tudo o que você precisa sobre o Google AdSense Você também vai aprender sobre a carta que chega na sua casa Para você fazer a verificação Formulário também fiscal aí dos Estados Unidos Que você tem que preencher Então você aprende tudo nesse módulo, tá? Aqui no módulo 7 são aulas sobre tráfego orgânico Então aqui dentro do curso eu só te ensino tráfego orgânico Redes sociais que você consegue estar mandando tráfego De pessoas aqui para dentro do seu blog, tá? Então você vai estar pegando tráfego Tanto do SEO, né? Posicionamento de palavras-chave ali no Google Como também trazendo tráfego de pessoas de redes sociais, tá? Então eu te ensino tudo nesse módulo aqui Aqui no módulo 8 é os bônus, né? São domínios inspirados Como você pode estar achando domínios inspirados Quais são os melhores? Como olhar se ele tem spam? Como comprar? Então eu te ensino tudo nesse módulo aqui passo a passo, tá? Aí aqui no módulo 9 são bônus, né? De acesso aos prêmios Aqui eu vou estar liberando para você alguns plugins prêmios Para você potencializar os seus resultados aqui dentro do blog, tá? Tanto um plugin para você se prevenir aí contra click frauds, tá? Que são cliques inválidos Então você tem um plugin aqui dentro do curso Que você vai estar ativando E ficando seguro aí Evitando que pessoas de má fé entrem dentro do seu blog E faça ali com que você fique bloqueado clicando nos seus anúncios, tá? Tem também plugin de SEO Premium, tá? Aqui dentro também para você estar utilizando Tem as aulas ensinando passo a passo E eu também te ensino a estar otimizando todo o seu site aqui Para você deixar ele com a pontuação aí Bem alta no PageSpeed, tá? Então eu te ensino tudo dentro desse módulo Então esse curso eu peguei toda a minha experiência aí Que eu já monetizei vários blogs Então eu reúnei toda essa minha experiência E estou trazendo para você aqui dentro desse meu curso, tá? Se você tem interesse em estar aprendendo comigo aqui Todo esse passo a passo O link está na descrição aí Aproveita o preço promocional de lançamento Em breve eu vou estar fechando essa primeira turma E na próxima turma não vai ser mais acesso vitalício E sim somente de um ano Então corre lá, aproveita o link que está aí na descrição E eu te vejo lá dentro do Monetizando Blogs Valeu!